Fala galera, aqui quem fala é o Zeke, hoje vocês viram mais um vídeo aqui do canal E como vocês viram pelo título, hoje eu tô trazendo um vídeo aqui de como jogar em servidores originais Sem ter Minecraft original, então eu espero que vocês gostem do vídeo Já deixa o like aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito Eu já fiz a versão 1 desse vídeo aqui, vocês gostaram bastante, batemos acho que 3 mil likes E mais de 40 mil visualizações, então eu resolvi aqui fazer a parte 2 pra vocês Com o método mais atualizado e tudo mais, né, com o método mais eficaz e melhor, né, digamos assim Então eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo, espero que vocês me apoiem com o like de vocês Pra quem gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui nesse canal Porque quando chegar 50 mil inscritos, eu vou trazer um vídeo liberando o meu programa pra aumentar FPS Totalmente de graça pra vocês, é um programa pago e eu vou estar liberando totalmente de graça pra vocês Então se você quiser aí, se inscreve pra estar me ajudando Pra quem não sabe, eu posto diversos vídeos aqui no canal, beleza? Vídeo de como ter capa totalmente de graça, ter cosméticos totalmente de graça Ter capa que todos podem ver totalmente de graça Muita coisa da hora, como ter o Minecraft original Então, mano, eu acho que vale a pena você se inscrever nesse canal aqui Porque esse canal tem só esse tipo de conteúdo E é o maior canal brasileiro que traz esse tipo de conteúdo pra vocês, beleza? Então se inscreve aí, ativa o sininho das notificações E bom, eu não vou ficar enrolando muito vocês, beleza? Se vocês quiserem ver algum desse tipo de conteúdo que eu citei Eu vou deixar tudo no card pra vocês aí Se você quiser ver a versão 1 desse vídeo também Eu vou deixar no card aí, bonitinho pra vocês Pra quem quiser ir lá assistir Se vocês não curtirem, né, esse método que eu ensino aqui Você pode estar assistindo a parte 1 lá É um método diferente, um pouco mais difícil Mas que no final das contas dá na mesma, demorou? Então, rapaziada, eu não vou ficar enrolando muito vocês Vamos direto ao ponto, vamos direto ao vídeo Mas é isso, bora lá pro vídeo Bom, galera, eu tenho um aviso bem importante pra passar pra vocês Antes de ir pra minha área de trabalho, ensinar e tudo mais Como você jogar em servidores originais Sem ter Minecraft original E eu acho que esse aviso aqui é de interesse de vocês Que vão assistir esse vídeo Que com certeza vocês não tem Minecraft original Se você tá assistindo esse vídeo, você não tem Minecraft original Então é um recadinho bem interessante Que eu vou passar aqui pra vocês Pra quem não sabe, eu tô fazendo stream todos os dias lá na Twitch E se você tem interesse de me assistir E ganhar prêmios me assistindo Prêmios que eu falo não é só Minecraft original Você consegue Minecraft original Um dos prêmios mais fáceis que você consegue lá Você consegue em 3 dias me assistindo Você já consegue o Minecraft original totalmente graça Já tem mais de 500 pessoas que resgataram o Minecraft lá Na lojinha da Twitch e tudo mais Eu já vou explicar pra vocês na prática, né Eu vou dar algumas dicas também de como conseguir pontos mais rápidos E diminuir de 3 dias e ir pra 2, 2 dias e meio Tipo, não vai diminuir tanto Mas pô, já dá uma ajuda Eu vou dar algumas dicas pra vocês também Mas é o seguinte, galera Eu tô fazendo stream todos os dias lá na Twitch E eu não sei se vocês já assistiram aquelas lives de CSGO Que você ganha pontos assistindo a live, beleza? Só assistindo a live você ganha pontos Sabe aquelas lives de CS? Se alguém, tipo Mano, se vocês entendem esse sistema, cara Literalmente é isso Só que versão Minecraft, velho E não é só Minecraft que a gente tem lá na lojinha, não A gente tem Mouse Gamer, tem Headset Gamer Patrocinado pela Banggood Pra quem não sabe A Banggood é uma parceira aqui do canal Então eu tenho 3 periféricos que a Banggood me enviou Eu já fiz vídeo aqui no canal Em breve eu vou fazer um vídeo mostrando esses periféricos pra vocês e etc E, mano, é o seguinte Eu adicionei lá na lojinha pra vocês esses periféricos Headset Gamer, Mouse Gamer e Teclado Gamer Que são 3 periféricos que a Banggood nos enviou e tudo mais E eu adicionei lá na lojinha pra vocês E tem diversos outros prêmios Como Capital Optifine, Minecraft Original Skin no CSGO Tem muito prêmio Gift Card Tem muita coisa interessante Então se vocês quiserem, mano Dá uma passada aí no comentário fixado Me segue lá na Twitch Porque tem live todos os dias lá E eu resolvi passar esse aviso aqui pra vocês Porque eu acho que é algo interessante Eu acho que a maioria de vocês já devem saber Que eu tô fazendo live stream lá na Twitch e tudo mais Mas eu resolvi passar esse aviso Porque, né Tem pessoas que chegam Sempre que chegam pessoas novas aqui no canal Desconhecem desse... É, da minha Twitch e tudo mais E desconhecem desse sistema que eu tenho lá na Twitch Então eu acho que é algo bem interessante E se você se interessa Se você se interessa Passa lá na minha Twitch, beleza? E me segue lá Acompanha as lives, etc Porque eu acho que vale muito a pena Beleza? Bom, eu vou ir lá pra minha área de trabalho E ensinar vocês a conseguir jogar em servidores originais Sem ter Minecraft Original E também já vou ensinar vocês a conseguir um pouco de pontos a mais, né Vou passar algumas dicas Que só vocês que assistem meus vídeos Vai ter essas vantagens De conseguir pontos a mais lá na Twitch E trocar em premiações, né, mano? Bom, galera, agora eu vou estar ensinando vocês aí A conseguir jogar em servidores originais Sem ter Minecraft Original Pra quem não sabe A pixel-store.net é o meu site de Minecraft Original Tem um Minecraft Full Access aqui por R$69,90 Cabo da Ultifine por R$53,90 Tem que ir uma semifull por R$25,90 Enfim, tá bem completo aqui o site Regedit por R$14,99 DNS por R$14,99 E bom, galera Como que funciona pra você estar conseguindo jogar em servidores originais Sem ter Minecraft Original? Tá vendo essa opção aqui Minecraft Grátis aqui em cima? Bom, tá aqui, rapaziada É só você clicar aqui nessa opção E você vai conseguir gerar uma conta Pra você estar jogando em servidores originais Fechou? Então é bem simples Você gera uma conta aqui Tem mais de quase 200 contas Pode ser que você gere uma conta Que outra pessoa já gerou Como são contas públicas e outs Pode ser que você gere uma conta Que a pessoa já esteja online no Hypixel Mas vale a pena você estar gerando uma conta Pra jogar em servidores originais Eu vou deixar o link na descrição E assiste o vídeo até o final Que eu vou mostrar Eu vou explicar o sistema da Twitch Que eu tava falando pra vocês ali Dentro do Minecraft Eu vou explicar pra vocês como funciona E vou dar algumas dicas também Pra você estar conseguindo pontos a mais Bom, rapaziada Aqui pra você conseguir gerar uma conta É bem simples É só você clicar aqui E daí o que você vai ter que fazer, mano? Você vai ter que se inscrever no canal dessas pessoas aqui Que são elas que estão pagando o Minecraft pra vocês Entendeu? Então, graças a ela Que a gente tem Minecraft Tá ligado? Pra dar pra vocês lá Totalmente graças na Twitch Store Então você se inscreve aqui no canal do Coach Aí quando o Google identificar Que você se inscreveu no canal do Coach e tudo mais Você abre aqui na página Aí ele vai já trocar aqui de perfil, ó Ele já vai passar pro meu canal Daí você se inscreve no meu canal E é assim, bem simples, cara É um procedimento bem simples Eu não vou conseguir passar nessa página Porque eu tô com o meu próprio canal, né, velho? Então, tipo, não vai ter como eu passar dessa página Mas é bem simples É só você se inscrever em poucos canais ali Já era, velho Você já vai conseguir gerar uma conta Aí é só você logar no seu Minecraft Eu vou gerar uma conta aqui bem rapidinho Pra mostrar pra vocês que realmente funciona Demorou? Então eu vou passar aqui tudo rapidão Aqui a tela pra vocês Aí quando eu tiver na hora Na parte de gerar as contas Eu volto com vocês Vou trocar de canal também Que se eu ficar no meu canal não tem como Beleza? Então eu já volto aí com vocês Terminei aqui todos os procedimentos É bastante coisa, galera Porque, mano Esses caras, eles estão pagando Literalmente eles estão pagando Pra estar aqui Então você tem que se inscrever em canais Você pode criar uma conta fake Se tu quiser, é claro Pra não ficar se inscrevendo em canais Que você não quer Mas você tem que fazer isso Pra ajudar os caras também, né, mano? Bom, aqui você já pode estar Coletando sua conta, né? Tipo, eu passei todos os procedimentos Aí você clica aqui Não sou robô E o que ele vai fazer? Ele vai liberar esse botão aqui E gerar uma conta Eu vou abrir aqui meu Minecraft Pra mostrar pra vocês Que realmente funciona Demorou? Vou colocar aqui, ó Vim aqui em gerenciar Não, eu acho que aqui em configurações Vou adicionar mais uma conta Eita, deixa eu fechar meu Minecraft aqui Tá fazendo barulho E vamos gerar aqui uma conta agora, ó Ele vai estar gerando aqui a conta Aqui você pode clicar em copiar Ele já vai copiar o e-mail Você cola aqui no e-mail Copia a senha Aí você cola aqui na senha Demorou? E ele já vai estar logando aqui, ó Como vocês podem ver Logou na conta Vocês podem ver que é o mesmo e-mail Que tá aqui no site, galera Vocês podem ver, ó Será que é possível? Porque esse monitor aqui Ele aparece 4x4, né, mano? Esse monitor é muito pequeno, ó Mas é o mesmo e-mail, ó Pode ver que é o mesmo e-mail Então não tem segredo, galera É isso, você gera conta E eu vou estar entrando aqui pra você ver Como dá pra jogar no Hypixel Em qualquer servidor original, né, velho? Então, digamos assim É uma conta teste Antes de você comprar uma conta na Pixel Store Você pode estar fazendo um teste, né? E tudo mais Jogando aqui com essas contas Bom, vou tentar entrar aqui no Hypixel Com essa conta Pra ver se ela tá banida, velho Double login Pera aí que bugou, velho A primeira vez é assim mesmo, ó Deu double login, rapaziada Porque eu tentei entrar aquela hora Mas agora tá safe aqui Como vocês podem ver Como vocês podem ver Tô aqui com a conta de boassa, tá ligado? Funcionando aqui no Hypixel Tá nível 30 essa conta no Hypixel, né? E, mano, a maioria das contas Tem esse banimento Mas se você achar uma conta com banimento, cara Infelizmente é porque tem alguns engraçadinhos Que geram contas originais lá E usam hack em servidores Inclusive, mano Se você é uma das pessoas que faz isso, velho Pô, mano, parece retardado, mano Na moral Tô fazendo um negócio pra ajudar a rapaziada E tu vai lá e meio que estraga, tá ligado? Tipo, você, pô A galera tá querendo jogar no Hypixel Aí você vai lá e bane as contas, velho Você só tá dando prejuízo pro site, cara Pô, mano, pra que fazer isso, tá ligado? Mano, de coração mesmo, velho Eu quero que você tenha sucesso na tua vida, mano Mas se você faz isso, é mó pilantragem Bom, eu vou agora ensinar vocês Sobre o método, né? Da Twitch aqui Vou explicar como vocês ganham mais pontos aí Dica final pra vocês Quem quiser comprar na Pixel Store O site tá na descrição Vamos fechar aqui a Pixel Como você pode ver, é o site mais brabo Girei aqui a conta funcionando perfeitamente E aqui na Twitch é o seguinte, galera Só você me seguindo Você já vai ganhar 300 pontos, né? E se você der exclamação loja Você pode estar gastando aqui O seu ponto na loja, né? E, mano, não tem Eu acho que não deve ter Minecraft em stock agora Porque, ó, tem regedit Tem que Minecraft full access tem stock, ó Capital Optifine também Nossa, já resgataram 5 Minecraft full access, velho Caraca, tinha 7 Minecraft full access Só tem 2 Galera, tá me falindo, hein, rapaziada? Você tá maluco Mas o Minecraft semi full access Que é um Minecraft só seu É um Minecraft que você pode trocar nick sem skin Porém, ele é um e-mail Ele tem um, existe um e-mail inválido, tá ligado? Não dá pra você trocar um e-mail Mas a conta é só sua, tá ligado? Então, tipo, a maior diferença é no preço da semi full access, tá ligado? Aqui na Pixel Store, pra vocês verem O full access tá R$69,90 E o semi full tá R$25,90 E ele tem 35% de chance de virar full access, beleza? E o semi full access aqui na lojinha é 2 mil points, tá ligado? Eu vou estar adicionando aqui, rapaziada Só pra mostrar pra vocês Vou adicionar uma semi full só pra mostrar pra vocês Bom, galera, adicionei uma semi full aqui E todos os tantos dias eu tô adicionando 100 Minecraft semi full access pra vocês E tudo mais Então, tipo, agora é tipo 9 horas da manhã E daí quando eu inicio minha stream Que é as 3 horas da tarde Eu coloco 100 contas todos os dias aqui pra vocês Entendeu? Todos os dias E todos os dias só as 100 contas tá indo Eu faço o stream faz 5 dias e já foi 600 contas Né? 6 dias, na verdade Já foi 600 contas Então todos os dias eu adiciono 100 Minecraft Então esse Minecraft é muito fácil de você tá conseguindo E eu vou tá resgatando aqui pra mostrar pra vocês Eu só deixo fazer o login Que ele vai tá fazendo o login rapidão E pronto, aqui, velho Aqui eu coloquei Tobe cuidado, sua conta vai aparecer Por que, rapaziada? Quando você gerar aqui sua conta Você fala só, sei lá, ok Aí quando você gera aqui Ele já aparece aqui a conta, ó Tá vendo? Aqui que aparece a conta Muita gente acha que Sei lá, ia chegar no Discord Ia chegar não sei aonde Na verdade ela aparece aqui Daí o cara fechava e nem copiava a conta Então eu tomo bastante cuidado na hora de gerar a conta E aqui você copia a conta, né, velho E salva em um bloco de notas Pra não ter erro E essa conta vai pra vocês aí Do vídeo Que assistiu o vídeo até o final Se você quiser aí, mano Quem trocar primeiro essa senha, tá ligado? A senha dessa conta vai ser dono Demorou? E como vocês podem ver, que nem eu falei O Passemful tem um e-mail inexistente Um e-mail que não existe, ó Arroba hotlook.io Tipo, isso aqui não existe, tá ligado? Você pesquisando o Google não existe Então por isso que não dá pra trocar de e-mail Porque é um e-mail inexistente Mas tá aí, rapaziada Quem quiser pegar essa conta, pode pegar Demorou? Vou deixar pra vocês do vídeo E é isso, galera Esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Me sigam lá na Twitch Se inscreva aqui no canal Que vocês já vão estar com 350 pontos, ó Pode ver que o Huguinho, ó Ele acabou de dar exclamação points Pra ver quantos pontos tem, ó Ele tem 1190 pontos E pra você saber quantos pontos você tem É só dar exclamação points Que o bot fala Quantos pontos você tem aqui no chat E em qualquer momento do dia Não importa se eu tô offline ou não Né, então você pode estar dando Exclamação points Exclamação loja Ele te manda o link da loja, né Então, ó O cara tá com mil pontos Vamos ver a outra, rapaziada, ó Tem gente com 4 mil pontos 3 mil pontos 6 mil pontos 3 mil pontos Ó, tem muita gente Com bastante points aqui, galera E, mano, se você virar sub Vale lembrar, se você virar sub Você, mano, literalmente já ganha Os 2 mil pontos Pra resgatar online E você vai liberar Regedit, DNS Vai ter um mega sorteio De um mouse gamer Teclado gamer Headset gamer Exclusivo pra quem é sub na Twitch E se você tiver no Amazon Prime Se você sincronizar com a sua Twitch Você consegue dar um sub de graça Então, se você conseguir, tipo Me dar sub de graça Você vai ter diversas vantagens Insana Liberar Regedit Só Regedit e DNS Já paga seu sub, tá ligado? Que é, tipo, 20 reais Se você for pagar Sem a inscrição Prime Que a inscrição Prime, tipo É de graça Então é isso, rapaziada Quem quiser virar sub Já temos quase 300 subs É, entra aí Twitch tá na inscrição Vira sub lá Você já recebe os pontos Você já pode resgatar o mais na hora Demorou? Muito obrigado a todo mundo que assistiu É nóis, valeu E fui